Olá, mais um Segundas 11 e hoje nós vamos falar de saúde mental para todos, com uma convidada muito querida, Aline Oliveira. Aline Oliveira é psicóloga, fez a formação de Brain Sporting comigo, então eu tive a honra de tê-la na minha turma. É uma grande parceira, uma grande colega aí nas formações de MDR, enquanto supervisor e facilitadora, que nem eu. E tem um trabalho lindo, foi a primeira terapeuta que eu conheço no Brasil, que foi para fora para fazer a formação no Internal Family System, mas eu vou deixar ela falar, vou trazer ela logo aqui para a gente, para a gente poder ter esse momento de troca e ela poder se apresentar e como ela chega nesse momento e nesse evento que a gente está querendo provocar vocês também a participarem aí a partir dessa sexta-feira. Olá! Tudo bem com vocês? Olá, Daniel, prazer estar aqui com você hoje. Daniel já falou e é um querido também meu, meu mestre no Brain Sporting e companheiro na nossa jornada aí de formação de MDR por todos os cantos do Brasil. Um prazer estar aqui com você e com todos vocês nesse dia. Quando você vai começar a dar treinamento de Internal Family System para eu fazer contigo? Quem dera, quem dera! Ainda não cheguei nesse nível, né? A formação que eu fui fazer, né? Ela é muito longa para você ser treiner ou supervisor no Internal Family, ela é uma jornada nossa, tem que ter não sei quantas aulas gravadas em inglês, mandar lá para o instituto. Então, estou ainda nesse caminho, fique tranquilo. Mas a gente vai chegar lá. Mas nós já temos já workshops onde a gente traz princípios básicos, né? Dessa abordagem. Então, esses pessoas podem fazer, né? E também temos workshops onde a gente ensina a trabalhar com as partes, né? E é aberto a qualquer abordagem psicoterapica. Então, esse vocês podem fazer. A formação não falta ainda um pouco. Tem algum trabalho do IFS para o público em geral? Porque esse programa é para o público em geral, né? Até por isso que eu quis te chamar por conta desse evento lindo que vocês estão organizando, que é aberto para o público em geral. Sim, sim. O Internal Family, ele não tem ainda um trabalho para o público em geral. Uma coisa interessante na formação, quem tiver interesse, né? É só entrar no Instituto do Internal Family, é americano. A formação é em inglês, tá? Mas uma coisa interessante do Internal Family é que ele é aberto a pessoas de qualquer formação. Entende? Então, isso é uma coisa interessante nessa formação, né? Quem tiver também interesse em conhecer mais, vai encontrar alguns vídeos no YouTube, Daniel. Só que a maioria está em inglês, né? A maioria está em inglês. É algo muito novo ainda aqui no Brasil, né? Mas é muito lindo essa nossa habilidade de costurar diversas ferramentas para oferecer o melhor para o nosso cliente, né? O melhor para as pessoas que nos procuram querendo mudar as suas vidas, sejam porque estão em momentos desafiadores, sejam porque estão em sofrimento muito intenso, né? Mas poder ajudar com todas as ferramentas possíveis que puder impulsionar esse processo de mudança é sempre um prazer muito grande, né? É verdade. E, assim, faz toda a diferença no atendimento, quando a gente fala com eles, com os pacientes, sobre as partes. Porque é aquela coisa que, às vezes, eles sentem, mas que eles não sabem dizer, né? Então, eles falam assim, poxa, eu percebo que eu quero fazer a dieta, mas, ao mesmo tempo, eu ataco a geladeira. Aí eu, ah, então tem uma parte sua que quer fazer a dieta e quer emagrecer. E me parece que tem outra parte que, no entanto, quer atacar a geladeira. É isso aí, doutora. Agora eu entendi. Tem uma parte que é uma coisa, a outra que é outra. Então, realmente, a gente vê o quanto também o paciente entende esse trabalho com as partes no consultório. Isso tudo é muito lindo, né? Essa oportunidade nossa de estar trabalhando com as pessoas. Isso acalenta os nossos conflitos internos, né? Porque a gente consegue nomeá-los e separá-los de forma mais clara, né? É uma ferramenta terapêutica que eu sou encantada, assim como o trabalho de partes dentro do psicodrama, né? Que tem uma base muito similar, né? Sim, sim. Isso é muito legal no Internet Family, que a gente vê justamente ele agregar esses outros conhecimentos também. Muito bom. Agora, conta um pouco do Mimadas Psy, desse trabalho voltado para o público em geral, antes até da gente chegar no evento aí de sexta-feira. Vamos deixar o pessoal curioso com relação a hoje. Ai, gente, a história das Mimadas é muito interessante, Daniel. Porque, assim, quando começou a pandemia em 2020, em março, né? Em março começa a pandemia e ela afeta a população em geral. A população mundial foi afetada pela pandemia. E nós, conosco, nós psicólogos, não foi diferente. A gente se viu de uma hora para a outra, tendo que fechar os consultórios, ir para casa e, além de estar passando todo o estresse da pandemia, também ter que dar conta de aprender como atender online. Então, nós estávamos passando pelos estresses da pandemia e pelo estresse de o que a gente vai fazer com relação ao nosso trabalho. A gente estava passando por isso tudo. E, nesse momento, Daniel, sabe o que eu percebi? Que as pessoas estavam muito preocupadas em ajudar os médicos que estavam na linha de frente, né? As pessoas que estavam atendendo. Mas ninguém lembrou das psicólogas, dos psicólogos. Porque a gente também está lidando com o trauma na linha de frente. Eu lembrei. Eu fiz uma live sobre atendimento online porque era algo que eu já vinha fazendo, né? Você já está no caminho há um longo tempo do atendimento online. Então, poder oferecer aquela live para a comunidade. Mas é isso. Foi um trabalho pontual, né? Desse suporte você fez e focado na comunidade de Brainspotting, né? E o trabalho das mimadas é muito mais amplo, né? Exato. E aí, o que aconteceu? Quando eu percebi, o que acontece com o nosso trabalho? A gente está isolado, né, Daniel? Cada um na sua casa. Nós passamos a estar cada um na sua casa. Era cada um no consultório. Quando eu percebi isso e vi o caos do online, eu fiz a mesma coisa que você. Por isso que a gente se entende bem. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que doar o que eu tenho de conhecimento. Acho que deve ter sido a mesma coisa que passou por você. E aí, eu convidei pessoas que eu conhecia do MDR. Falei, eu vou ensinar a fazer online, que eu também já atendia antes, de sem cobrar nada. E assim começou. Quando terminou o encontro, né? Esse encontro onde eu ensinei o online, eu falei assim, olha só. Ai, gente, só tinha mulher, né? Nós somos muito mimadas mesmo, né? Em plena pandemia, a gente está aqui juntas, né? Se acolhendo e ainda aprendendo coisas novas. Aí, pegou. Ai, somos mimadas, somos mimadas. Somos mimadas, o negócio pegou. O nome pegou. Eu sei que hoje. Não adianta tentar trocar, porque nós somos as mimadas, literalmente. Você é espiritual, né? Exatamente, esse é o espírito, né? Do ser mimada, né? É você se preocupar em cuidar de você, porque a gente precisa cuidar da gente mesmo. Fazer mimos, né? Pra nós mesmos. E também cuidar do outro, né? É saber, esse compartilhar também com o outro das coisas boas que a vida tem pra oferecer. E pegou, dali foi crescendo. Nós passamos a nos reunir semanalmente, esse grupo de estudos. E hoje em dia, nós somos mais de 100 psicólogas que se reúnem semanalmente, tá? Temos psiquiatra também no nosso meio, a doutora Maria Inês. E nós estamos ali juntas, nos acolhendo, sabe? Rindo e chorando juntas, que a gente fala. E crescendo e compartilhando, né? E agora a gente chegou nesse momento do evento que a gente vai deixar eles com mais gostinho ainda. Com mais curiosidade. Tem gente que psicólogas e psicólogos também não precisam de autocuidado, né? Super precisamos, super precisamos. E o grupo é só pra... Bom, é só pra psicólogas. É, o grupo, como é que a gente tem feito, né? As pessoas que fazem... Ele acabou ficando uma extensão do meu grupo de supervisão. Então, assim, as pessoas que vão fazendo supervisão comigo, elas automaticamente vêm pro grupo das mimadas. Então, foi uma forma de ir trazendo as pessoas e agregando no grupo. Então, hoje ele é só pra psicólogos, terapeutas de MDR, né? Só tem entrado mulheres, viu? O clube da Luluzinho. Os homens já caíram de pau em cima de mim. Cadê os mimados? Isso não está certo. Tem que ter os mimados também. Como você faz um negócio desse? Falei assim, gente, mas é porque às vezes a gente fala um monte de besteira de mulher. Ela junta. A gente também quer falar. Mas hoje... Eu não posso entrar. Hoje, por enquanto, o grupo das mimadas só tem mulher. É o clube da Luluzinha. Todas psicólogas, terapeutas de MDR. Mas também, como nós temos psiquiatras que têm a formação de MDR, então nós também temos psiquiatras e terapeutas de MDR no grupo. Que também são psias, né? São profissionais. São profissionais fantásticos. São profissionais fantásticos. São profissionais fantásticos. São profissionais fantásticos. Extremamente necessários. E parceiras nesse processo de cuidado. Acho que a psicologia e a psiquiatria são grandes parceiras nesse processo. Não é à toa que eu já trouxe Diogo Lara para falar que estou para trazer uma pessoa, uma profissional aqui de Belo Horizonte. Vou deixar no suspense. Muito querida que a psiquiatra trabalha com homeopatia e psiquiatria. Uau! É, fantástico. Eu adoro o trabalho dela. Quem mais? Eu já... A Simoneta, né? Já veio também. A Albina. Gente, eu já convidei muitos psiquiatras. Muitos psiquiatras já passaram aqui pelo Segundas Onze. Essa parceria para a gente é fundamental, né, Daniel? Quando a gente consegue trabalhar com o psiquiatra que entende todo o processo do paciente, né? Que além de ter todo o processo físico, aonde a gente vai entrar com a intervenção medicamentosa, também tem todo o processo emocional interno que está acontecendo. Então, quando o psiquiatra tem essa compreensão, faz toda a diferença no tratamento. Aí a gente consegue ver, literalmente, o paciente avançar e não ficar só dependente de remédio. Certo? Faz toda a diferença. E sabe um que eu estou para trazer? Essa você vai gostar dessa live. É a nossa próxima, que vai ser maio ou junho. Eu vou trazer um psiquiatra, agora eu não sei de qual o nome dele, gente, me perdoem. Mas ele vai estar falando sobre o uso medicinal da maconha. Ah, superinteressante. E é superinteressante. Perfeito. Né? Uma área muito recente e muito promissora dentro da psiquiatra. Exato, exato. Uma nova possibilidade de tratamento. que as pessoas nem todas conhecem. Mas que já está aí no mercado e que já é possível usar. Essa vai ser a nossa próxima live. Eu tenho paciente hoje que usa de forma prescrita, né? É. Porque já existe essa possibilidade. Isso. Que não precisa da prescrição. Então, eu tenho pacientes que usam de forma prescrita. E eu já tive pacientes que usavam de forma ilegal. Mas que, mapeando o uso, você via que era um processo de automedicação. Não era um uso recreativo. E aí, a gente foi trabalhando esse processo também. É um tema fantástico. Vou querer assistir também. Pode deixar que eu te aviso, né? Porque a gente consegue ver novos horizontes, né, Daniel? No tratamento dos transtornos mentais. Com certeza. E provocando aqui um pouquinho. A gente está fazendo isso gravado, infelizmente, né? Porque eu tenho compromisso, né? Agora, segunda-feira, que está entrando ao vivo. Mas a gente pode fazer, de repente, um outro encontro para responder as perguntas que o pessoal deixar aí nos comentários. Então, quem tiver dúvida, quem quiser entender um pouco mais de qualquer um dos temas que a gente está colocando. Se quiser conhecer a Aline, tem o link dela ali na descrição. E o site... Não... O que é que eu falo? É... Não, a gente... Eu coloco. Pode deixar. Não. E... Não está ainda, mas ainda dá tempo de... Essa é a vantagem do que é da gravação. Mas... Então, quem quiser te procurar, está ali. Mas, dependendo das perguntas, às vezes, a gente pode fazer um outro encontro ao vivo numa segunda-feira de manhã. Ia ser um... Nossa! Eu te ter de volta. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer mesmo estar com vocês de novo. Para a gente continuar mais esse bate-papo aí. Agora, então, vamos chegar na cereja do bolo, né? Desse nosso encontro, né? Conta para a gente que evento é esse que é aberto ao público em geral, né? Que tem aí um objetivo de provocar um impacto mesmo de saúde na vida das pessoas. E eu acho isso uma iniciativa fantástica e de extrema importância. E... O que que acontece, né? Nós começamos o Grupo das Mimadas a nos reunir, a estudar, né? E começamos a perceber a importância desse acolhimento umas com as outras, né? Acima de tudo, nós somos seres humanos que estamos sofrendo também o impacto da pandemia. Muitas colegas das Mimadas e, sem ser mimada, perdeu entre queridos, né? Então, assim... Estamos todos vivendo isso. E numa das nossas reuniões nós vimos o quanto a população está sendo afetada e como havia uma certa escassez de encontros ou, né? De eventos voltados para a população, entende, Daniel? Eu estava vendo eventos acontecendo para psicólogos, né? Eventos voltados para a nossa área, mas eu não estava vendo eventos voltados para o povo. E o povo sofrendo emocionalmente, né? E sendo impactado. Isso já está... As pesquisas já estão apontando isso. O quanto nós vamos ter... Já estamos sofrendo esse impacto emocional e o quanto isso realmente vai mudar. As nossas vidas já estão mudando, né? E o quanto também estamos adoecendo emocionalmente. E quem já tinha algum tipo de transtorno, o quanto isso se agravou com a pandemia. Sim. Então, eu estava vendo todo esse quadro e era como se nós estivéssemos de braço cruzado. E aí eu falei, gente, olha, a gente tem muito para dar. O nosso conhecimento, ele é relevante, ele é importante. E tem tudo a ver com o que a população está sofrendo agora. E foi assim que nasceu esse encontro. Um encontro que vai ser online, tá? Ele se chama Primeiro Encontro de Saúde Mental Mimadas PC EMDR. Saúde mental para todos. Esse é o nosso lema. É levar essa qualidade de saúde emocional para todos. Desde a pessoa mais simples que existe até aquela pessoa que tem já um conhecimento sobre qualquer coisa relacionada à psicologia ou à psiquiatria. Nosso objetivo é alcançar a todos. E nessa palestra nós estamos tendo o maior cuidado, Daniel, de trazer, primeiro, temas que são o que nós estamos sofrendo por causa da pandemia. Sim. Então, os temas foram escolhidos baseado nisso, que são os transtornos de sono. Você viu, com certeza, e também sofremos, né, Daniel? Mexeu com o nosso sono. Como nossos pacientes têm reclamado, como afetou a qualidade de sono deles. Vamos falar sobre ansiedade e depressão. Como nós temos visto isso acontecer? Recebido nos consultórios. O consultório aumentou vertiginosamente. Não é? Vamos falar sobre luto. Gente, nós estamos tendo uma pandemia de luto. E um luto que não está podendo ser elaborado. As pessoas não estão podendo se despedir dos mortos. Não está podendo ter todo aquele ritual da despedida. Nossa, e nossa ansiedade lida com a morte de uma forma tão complicada assim. Tão tentando, fazendo de tudo para não lidar, né, na verdade. Acho que o problema não é como você lida. O problema é quando você tenta não lidar com algo que está ali explícito. E a morte faz parte da vida. É aquela coisa óbvia. A única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. E essa situação que traz o luto tão presente, né, numa sociedade que não tem o hábito de lidar com essa questão da morte, né, que na verdade tem o hábito de se esquivar, torna ainda mais importante falar desse tema. Então, nós vamos ter uma colega falando sobre isso. Sobre o estresse. Nossa, nós estamos vivendo debaixo de estresse o tempo todo. É o estresse de ter perdido o trabalho. É o estresse de não saber o que... Ter que sair. Quem tem que trabalhar, Daniel? O estresse de você ter que sair e pegar, não sei, aqui no Rio de Janeiro é BRT. Lotado. É assustador. Lotado. E a pessoa não tem opção. Ela tem que sair. Com medo ou sem medo. Então, nós estamos debaixo de... O estresse dentro de casa. Uma colega vai falar sobre relacionamento entre pais e filhos. Porque as crianças estão ansiosas com essa coisa desse ensino online. Elas ficam agitadas. Os pais nervosos porque tem que cuidar da criança. Tem que trabalhar. E eu vou estar falando sobre inteligência emocional no dia a dia. O quanto isso é importante nesse momento que nós estamos vivendo. A gente saber administrar esse monte de emoções que nós estamos vivenciando. Inclusive, vai ser o lançamento do meu livro Caixinha. Essa você não sabia. Ah, essa? Sabia. Essa você não sabia. Eu estou lançando um livro Caixinha. Que é um livro diferente. Ele é uma caixinha. E com atividades. Todas as atividades para você colocar em prática a inteligência emocional no dia a dia. Então, a palestra também vai ser o lançamento do livro nesse encontro. Que fantástico. Então, assim. A gente se preocupou com palestras, com temas voltados para a população. A linguagem, Daniel, que nós vamos usar é uma linguagem acessível que todos entendem. Sim. Por isso que a gente está convidando. Venha. Venha assistir. Porque todas vão estar voltadas com essa linguagem simples de entendimento e com prática. Ótimo. Sabe, Daniel? A gente quer trazer práticas para que as pessoas possam usar depois do encontro. Então, eu estou estressado? Ih, tem aquela prática que a doutora ensinou lá naquele encontro que eu posso fazer. Que vai me acalmar. Ih, tem esse exercício aqui que ajuda a fazer com que eu desenvolva habilidades de inteligência emocional. É isso. Você consegue nos presentear com alguma prática para a gente fechar o nosso encontro de hoje? Vai pensando aí, né? Eu adoro quando vocês fazem isso. Quando pega de surpresa na curva. Quando pega a gente assim de surpresa e fala, agora eu quero ver. Porque assim, as pessoas vão ver gravado, mas a gente está fazendo ouvido e a gente não vai editar, né? É verdade, é verdade, é verdade. Então, o processo aqui é de criatividade na hora. Mas você estava falando dos temas e eu também lembrei da questão da violência doméstica. que é algo muito sério, que cresceu muito. E apesar das notificações tenderem a baixar por subnotificação, né? Como que eu vou sair de casa para denunciar? Eu estou presa com o agressor, como que eu vou denunciar? Exatamente. Tem sido muito sério também. Não sei se... Vai ter. Vai ter. Ah, maravilha. Vai ter, vai ter. Uma colega vai estar falando, inclusive, eu acho... Já fiz a publicação lá no Instagram da chamada dela, né? A Eliana Rolim. A psicóloga Eliana Rolim, ela vai estar falando sobre relacionamentos abusivos. E dentro desse tema, ela vai estar falando sobre a violência doméstica, né? E o quanto, como você falou, nós estamos vendo isso acontecer, né? Porque estão trancados dentro de casa, juntos. Sim. A pandemia tem trazido à tona diversas epidemias aí de conflitos e de relacionamentos, né? Epidemias de saúde mental mesmo, né? Os índices de depressão e ansiedade foram lá para cima, de violência, de sofrimento, o que você falou da criação, né? Quem não tá arrancando os cabelos com os filhos em casa, tá todo mundo desesperado com isso. É. E os casais. Vai ter uma que vai falar sobre casamento. Porque o número de divórcio aumentou na pandemia. Porque antes você tava trabalhando, o marido também, vocês só se encontravam de noite, na hora do jantar. E aí, pronto, jantou, passou. Agora não. Você tá dormindo com o inimigo e acordando com o inimigo e passando o dia. Você tá ali. Ouve o tempo todo um do lado do outro. Então, aquilo que estava debaixo do tapete... Veio à tona. Veio à tona. Veio à tona. Seja o que for. É o que eu falo. Muita coisa é porque já estava um potinho cheio, né, Daniel? Sim. E aí a pandemia só deu aquela gota que transbordou tudo que estava aí, na verdade, guardado. E outras coisas. E no meio disso ainda vieram várias outras coisas, né? Como todo esse medo, todo esse risco, né? Então, tem o medo, mas tem o risco. Exato. Da exposição, de como lidar, fora as distorções de notícia, que você não consegue confiar em mais nada do que você vê na internet. Você precisa... Tudo que você recebe, você precisa ir lá e dar uma conferida, ver se você encontra fonte, porque você vê coisas absurdas e coisas absurdas falsas e coisas absurdas verdadeiras, né? Então, esse... Eu, particularmente, sou muito chato com isso, assim, e nos poucos grupos que eu ainda dou conta de participar, eu vejo lá alguma coisa e eu... Qual a fonte? Você checou? Né? E, às vezes, a pessoa checou e o queixo vai lá embaixo, né? Porque é inacreditável mesmo. Ou, às vezes, a pessoa não checou e você vai fazer uma checagem e aquilo está definindo a imagem de pessoas sem a menor fundamentação, né? Então, essa bola de neve de tudo que nós estamos vivendo e de toda essa adaptação de ficar trancado dentro de casa. É. Nós estamos tendo que aprender a nos reinventar, né, Daniela? Sim. Nós estamos tendo que nos reinventar, porque as relações, elas estão sendo reinventadas, mudaram. A educação mudou, né? Agora é online que você tem que dar conta disso. Então, tudo, né, a forma de trabalho, você vê a nossa forma de trabalho mudou. Eu só estou atendendo online, eu não atendo presencial e acho que não volto presencial. Então, assim, o mundo realmente é AC e DC, só que agora é antes da Covid e depois da Covid, né? Mudou, mudou, mudou os paradigmas de relação, mudou tudo, né? E nós estamos tendo, nós estamos sendo obrigados, forçados a nos adaptarmos a essa nova realidade, né? Estamos, literalmente, sendo forçados e empurrados para isso. E todos aprendendo juntos, né? É. E lá dentro do grupo vocês tiveram um ano inteiro de aprendizado coletivo que agora vocês vão compartilhar, né? Exato, exato. Esse é o, sabe, o desejo do nosso coração nesse encontro, Daniel, sabe? É de poder transbordar. Tem até algo que eu falo com elas, nós podemos ser dois tipos de gente, sabe, Daniel? Você pode ser um chafariz. Belíssimo, né? Quem não gosta de um chafariz? Eu acho lindíssimo. E aí, aquela água jorrando, maravilhosa, só que ela só jorra ali para ela. Aquele conhecimento, ele está ali. Só para ela ou para aquele grupinho de pessoas. Ou você pode ser tipo de gente que é rio. O rio, ele vai-se embora, né, Daniel? Vai por afluentes e ele desemboca lá no mar. Então, assim, eu falei para as mimadas, e aí? Nós somos chafariz? Ficamos aqui reunidinhas toda quinta-feira, maravilhosa, trocando figurinha? Ou nós somos rio? Vamos transbordar esse conhecimento para a população que está sedenta, está seca, como uma terra seca, né? Esperando isso. E aí, foi muito legal que elas falaram, eu sorri, eu sorri, eu sorri. Eu falei, então, né? Que cada um de nós possamos entender isso. E uma coisa legal desse evento, Daniel, é que assim, a pessoa que está participando, ela vai ganhar, porque ela vai estar aprendendo várias coisas. E, ao mesmo tempo, ela também vai ajudar outras. Por quê? Nós temos a rede solidária, a inscrição do evento. Qual é a taxa, Aline? Quanto eu pago para participar desse evento? A taxa de inscrição é uma doação para duas instituições sociais. No valor que a pessoa quiser, e é opcional. Ela pode doar, ou se, Aline, poxa, o que eu estou precisando é receber, não tem como eu doar. A pessoa pode participar sem fazer a doação também. Então, assim, você vê que proporção ele está tomando, né? Ele alcança e multiplica ainda mais, né? Porque vai alcançar ainda instituições, duas instituições lindas, né? Que estão ali participando também, que vão receber as doações. Já estão começando a receber, que a doação vai direto para elas. Então, acho que é isso, sabe, Daniel? Que a gente precisa acordar nesse novo tempo, né? Eu acho que a gente precisa acordar para essa questão humana, né? Voltarmos a sermos humanos, né? Porque é essa coisa de se preocupar com o outro, né? Com o coletivo. A dor agora é nossa. É nossa. Sim, com certeza. Beleza. E eu até estava, esses dias, eu estava assistindo uma aula, tinha um curso baseado em Ayurveda que eu estou fazendo, e a Laura Pires estava falando das bluesones, né? Que são quatro regiões no mundo onde a média de idade de sobrevida das pessoas é acima dos 100 anos de idade. Naturalmente, acima dos 100 anos de idade. São regiões onde a expectativa de vida natural daquele grupo populacional é acima de 100 anos, que é a Sardênia, a ilha da Sardênia, ilha de... acho que é Okinawa, no Japão, se não me engano. Na verdade, não é uma ilha, é um arquipélago. Uma ilha na Grécia, que eu não vou me recordar o nome, e uma comunidade na Califórnia. E dentre várias coisas ali em comum que elas têm, uma delas é a solidariedade. Essa importância desse coletivo, dessa participação coletiva, dessa integração enquanto comunidade, o quanto os idosos fazem parte, estão respeitados e integrados nessa comunidade. Então, esse é o nosso natural, né? De sermos humanos, de sermos solidários, de sermos compassivos, de nos conectarmos uns com os outros. Isso não só nos traz saúde mental, isso também nos traz longevidade. Olha! Que lindo! E vai ter uma colega que vai falar sobre o impacto da pandemia na saúde emocional e mental do idoso. Olha que legal! Foi outra coisa que impactou muito. Eles terem que ficar longe para se preservar, para se cuidar. e a colega também vai falar disso. Então, ser solidário, como disse o Daniel, além de fazer bem para você, de você se sentir bem, porque ativa, né? E libera neurotransmissores nos quais você realmente tem sensação de bem-estar, né? E tem uma pesquisa que fala que quando você faz algo para a pessoa desconhecida, Daniel, olha só, ainda há uma liberação maior desses neurotransmissores, trazendo essa sensação de bem-estar. Olha que barato! Faz diferença se você está fazendo para alguém que você conhece ou se é para alguém que você não conhece. Quando é para alguém que você não conhece, que nem no caso a gente está propondo lá, a liberação desses neurotransmissores que trazem essa sensação de bem-estar ainda é maior. Então, você ser solidário faz bem para você, faz bem para o outro e ainda traz longevidade. Adorei isso! Seja por egoísmo, seja solidário! Exatamente! Mas não tem como não ser solidário quando você se envolve, né? Você descobre o quanto aquilo faz bem e você não quer deixar de fazer. Então, mesmo que você comece por egoísmo, isso vai ser seu ponto de partida. É verdade, é verdade! Assim, que bom! E me diz, vamos poder fazer alguma experimentação aí com o pessoal? Algum exercício? Eu vou ensinar um exercício, Daniel, que ele fez muito sucesso quando eu coloquei no Instagram. Eu acho que eu coloquei ele no final do ano, dezembro, mais ou menos, ou início de janeiro. Acho que foi a primeira publicação de janeiro, né? E trouxe um impacto muito legal. Inclusive, colegas colocaram na prática com os pacientes no consultório e começaram a mandar as fotos para mim. Foi uma gracinha! E eu agora me dei o estalo desse exercício que eu acho que vai ser muito importante para as pessoas. E nesse exercício, eu vou convidar as pessoas, na casa delas, né? Separarem um pote, uma caixinha, tá? O que ela quiser para ela guardar as coisas. Pode ser um pote de maionese que você já acabou de usar. Lava bonitinho lá e deixa ele limpinho para você poder usar. Ele vai ser o pote ou a caixinha das coisas boas que aconteceram na sua vida. E aí, o que você vai fazer? Eu vou fazer agora a primeira coisa boa para você guardar lá. Pense agora num momento bom que você viveu. Aquele momento que eu falo que é o momento smile. Você pensa nele e faz assim, ó... Pensou? Agora, presta atenção que emoção é essa que você sente quando pensa nesse evento. Uma coisa boa. Presta atenção nessa sensação no seu corpo. Agora, o que esse evento diz de positivo para você? Ele diz que você é especial. Que você é importante. Que você é capaz. Que você merece coisas boas. Que você é inteligente. Que você consegue. Não sei. Pensa. Agora, você antes de guardar no potinho essa lembrança, você vai guardar no arquivo do seu coração. Vou pedir para você fazer assim, ó... Igual a mim. Faz assim com as suas duas mãos. A palma da mão virada para você. Cruza os dois dedões aqui, ó. Vai ficar igual uma corboletinha. E você vai bater as asinhas dessa corboleta aqui no seu peito. Uma de cada vez. Devagarinho. Para guardar esse momento primeiro no arquivo do seu coração. Então, se você quiser, feche os olhos. Pensa nesse momento bom. Nas palavras positivas que ele disse para você. Presta atenção em como você está sentindo isso agora no seu corpo. E guarda. Batendo as asinhas devagarinho. Uma de cada vez. Isso. Bem de leve. Isso. Ok. Pode parar. Inspira. Solta o ar devagarinho. E você guardou essa lembrança aí no arquivo do seu coração. Agora, você vai preparar para guardar ela na sua caixinha ou no seu pote de coisas positivas. Você vai pegar um pedacinho de papel. Ou um stickzinho. E vai anotar a lembrança. E vai anotar a palavra, o pensamento positivo que ela traz para você. Anota. E bota no potinho. Cada coisa boa e positiva que acontecer com você. Você vai fazer a mesma coisa. Vai guardar no coração. Vai colocar no papelzinho. E guardar no seu potinho. O que vai acontecer? Esse potinho vai encher. Só que nem todo dia, Daniel, eu falo que é par. Tem dia que é ímpar. Tem dia que coisas ruins acontecem. E aí, ao invés de eu, ó vida, ó céus, ó azar. Eu vou usar a minha inteligência emocional. E vou usar o meu potinho. Nesse dia, que eu estou na IBED, eu vou lá no meu potinho. E vou tirar uma daquelas lembranças. E sabe o que é engraçado, Daniel? Que na maioria das vezes cai o papel certinho. Aquilo que eu estou precisando escutar naquele dia. É muito interessante isso. Pega o papelzinho. Porque quando você pegar aquele papelzinho e abrir, o que ele vai trazer para você? Uma boa lembrança. Que vai aquecer o seu coração. E que vai te trazer força, resiliência. Aquilo que você precisa para enfrentar essa situação difícil que você está passando naquele momento. Gostou? Coloque em prática. E encha o seu potinho com muitas coisas positivas. Adorei. Não vou só fazer isso, mas vou ensinar muita gente. E manda o print dos potinhos. Se vocês quiserem, mandem para o Daniel. Podem mandar para mim também, para o meu Insta. A foto dos potinhos de vocês, que vocês fizeram. Porque as pessoas decoram, sabe Daniel? Fica uma gracinha. Sabe? Fica uma gracinha. Marca a gente lá que a gente reposta, né? Remarca. Isso, isso. Show. Reposta, reposta. Muito bom. Pessoal desses termos de rede social. Super preciso. É, você sabe melhor do que eu esses nomes aí. Você me passou. Isso. Então, Aline. Quer colocar mais alguma coisa? Quer... Eu acho que o convite está aí, né? Na descrição do vídeo. A gente tem a... Está na tua bio, para o pessoal que estiver vendo. Para o pessoal que estiver vendo no YouTube. Vai estar na descrição do vídeo. Para o pessoal que estiver vendo no Instagram. Então, vai ter o teu usuário. Pode localizar o link de inscrição. Sim, sim. Está na bio do Instagram das Mimadas, tá? Que é o arroba Mimadas PC. Ok. Está lá na bio das Mimadas. Então, eu vou... A descrição dessa foto. Está lá. Eu espero todos vocês que estão nos assistindo lá. E olha só. Seja um multiplicador de saúde mental. Faça parte desse movimento de saúde mental para todos. Convide pessoas, amigos, colegas. Compartilhe, né? Nas suas mídias, nas redes sociais. Para que muitas pessoas sejam alcançadas, né? E realmente, saúde mental seja para todos. Através desse evento e de muitos outros que vão vir pela frente. Maravilha. Maravilha. Parabéns. Gratidão, Aline. E, quem sabe, a gente se vê de novo por aqui e em outros contextos, com certeza. Obrigada, Daniel. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Parabéns. 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 Parabéns.